Fala galera, tudo certo? Então, no meu último vídeo aí que eu postei sobre o andamento daquela placa lá, placa de Xbox lá, então, falei pra vocês que a minha ideia era mostrar como fazia, como se criava uma nova NAND para o aparelho, visto que eu troquei a GPU daquele aparelho, então eu preciso criar uma nova NAND com a CPU Key correta, da nova APU que eu coloquei no Xbox. Então, vou mostrar isso pra vocês agora, pra quem ainda não sabe fazer, vamos criar aí uma nova NAND a partir de uma NAND doadora, certo? Pra você criar essa NAND você vai precisar da CPU Key, da APU nova que você colocou no Xbox, e você vai precisar também do LDV, certo? Essas informações você pega na tela de Shell do aparelho, certo? Então, digamos que você já tenha essas informações na mão. Vamos lá, J-Hunner aqui aberto, a gente vai carregar uma NAND aqui, uma NAND original, uma NAND Retail, do mesmo modelo da placa que você precisa, se você precisa de uma... se a sua placa é uma placa Corona 16 MB, você vai usar uma NAND de Corona 16 MB, se for uma Corona 48 MB, você vai utilizar a NAND de uma Corona 48 MB, certo? Ou uma NAND de Trinity aí, no caso, se for uma Trinity, certo? Então, vamos lá, vamos carregar uma NAND aqui. Deixa eu achar aqui... Aqui... Vamos pegar aqui uma... Aqui, vou pegar de uma Corona 4 GB que eu tenho aqui. Ei, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz, joguei tudo aqui pra dentro. Tudo bem, vamos pegar daqui mesmo. Então, eu vou carregar a NAND, certo? Depois que eu carreguei a NAND aqui no J-Hunner, eu venho aqui nessa opção, Extract Files, certo? Ele vai extrair todos os arquivos dessa NAND que a gente carregou. É desses arquivos que a gente vai precisar. Aqui ele fica o local, tá? Que ele extraiu. Vamos lá, vamos abrir esse local aí. Então, dentro da pasta do J-Hunner, você vai entrar na pasta Output, vai estar aqui, extraída bonitinho. Eu sempre crio uma nova pasta aqui pra facilitar a organização aqui dos arquivos que eu vou precisar. O que eu vou precisar aqui? Esse fcrt-underline-deck.bin, mas eu vou renomear ele, eu vou tirar aquele underline-deck, certo? Então, eu vou tirar aqui o underline-deck, vai ficar só fcrt.bin. Eu vou precisar também desse kv aqui, ó, kv-underline-deck.bin. Mesma coisa, vou renomear pra kv.bin e vou precisar também do smc-underline-config.bin, certo? Então, eu vou selecionar aqui, vou segurar um ctrl aqui pra selecionar vários, né? Selecionei os três, dou um copiar, entro aqui na pasta e colo aqui. Fora isso, o que que eu vou precisar? Eu vou precisar de um smc limpo, certo? Então, vamos lá buscar um smc limpo. Deixa eu ver onde é que eu tenho aqui, que eu sei que eu tenho. Tá aqui. Clean smc. No meu caso, como a NAND é de uma corona, então eu vou usar o smc de uma corona. Aí você vai usar de acordo com a sua placa. Vou colar aqui dentro daquela nova pasta. Vou renomear pra smc. Então, ele vai ficar smc.bin. Além disso, eu vou precisar da cpu-key, certo? Então, você cria aí um novo documento de texto, coloca o nome cpu-key, dessa forma, tudo junto. Você vai abrir e você vai colocar aqui dentro a cpu-key que você pegou no shell, certo? Eu vou copiar uma qualquer aqui. Aqui eu já deixei uma separada aqui. Então, vamos colar aqui. Colocou a sua cpu-key, salva o arquivo. Tá ruim de mexer nesse mouse aqui. Salvei. Pode fechar ele. Agora, nessa pasta que eu tenho esses arquivos, eu vou copiar todos esses arquivos, certo? Vou colar pra dentro da pasta do jrunner de novo. Aqui é a pasta raiz do jrunner. Vou entrar na pasta xbuild aqui. Vou entrar na pasta data. E vou colar os arquivos aqui dentro. Ele vai pedir pra substituir. Pode substituir. Ele colou os arquivos. O que eu vou fazer agora? Vou abrir aqui de novo. Vou copiar a cpu-key de novo. Que eu vou precisar dela agora. Certo? Aqui pode fechar. Abre o jrunner ali onde tá aberta a NAND. Aqui onde tem a cpu-key. Você vai apagar. Desculpa. Tô com a tosse aqui. Você vai apagar. E vai colar aí a sua cpu-key nova lá. Que você acabou de copiar. Certo? Marca retail aqui. E aí o seguinte. Agora você vem nessa opção. Advanced. Vem nessa opção aqui. Que eu não vou me arriscar a falar. Certo? Dá pra ver legal, né? Em cima do pet NAND aqui. Clica. Assim que você clicar. Vai abrir essa janelinha aqui. E já vai pedir o LDV. O LDV é o que você pegou lá no Shell também. Tem que ser correto. Senão não vai dar certo. Tem que ser o LDV correto. Se colocar o LDV errado. Dá luz vermelha no aparelho. Tá? Ficar piscando a luz vermelha. Então eu vou colocar um LDV qualquer aqui. Esse aqui é só pra um tutorial mesmo. Vou colocar um 3, por exemplo. Tá? Você coloque o LDV correto. Senão não funciona. E dá um OK. Ele já tá criando. Após criar. Aqui ele já criou. Tá? Eu abro pelo Auto GG. Você pode fazer direto pelo J-Hunner também. Tá? Mas eu abro pelo Auto GG. Deixa eu abrir aqui. Meu Auto GG. Não tem paciência aqui. O sistema de gravação acaba com o PC aqui. Abri o Auto GG. Eu vou abrir a NAND que eu criei lá. Então eu vou clicar aqui pra abrir. Vou lá na pasta do J-Hunner. Cadê? Cadê? Tá aqui. O meu aqui tá dentro de várias pastas. Tá aqui ó. Logo que você abrir a pasta raiz do J-Hunner, já vai tá aqui. O pdflash.bin dá dois cliques que ele vai abrir aqui no Auto GG. Certo? Nem era pra eu tá gravando vídeo hoje. Tô com uma tosse horrível. Aqui tá chovendo também. Tô gravando agora à noite. Mas é só porque eu falei que ia fazer esse videozinho aí. Lembrando que a NAND já tá criada lá, tá? Mas como você trocou a CPU aí, você vai ter que colocar uma NAND Rack nesse aparelho. Então lá a gente criou uma Retail pelo J-Hunner. E agora carreguei aqui. Aqui a gente vai criar uma NAND Rack agora pra deixar no aparelho, certo? Aqui a gente vê que ele tá na Dash 17.511. Foi o que eu criei lá no J-Hunner. Aqui ele já vai automaticamente atualizar pra 17.526. Aqui eu deixo tudo da forma que está. Você vê que aqui eu tenho... Ele tá com essa NAND com o Drive 1532, né? O DG16D5S 1532. Eu já vou aqui alterar pra 0.272. Pra facilitar depois a criação da firmware pro Drive. Dou um Patch. Ele avisa aqui que o Key Vault vai ser pateado. Que só vai funcionar com o Xbox RGH. Dou um OK. Como eu fiz essa alteração no Drive aqui, eu tenho que marcar essa opção aqui. No FCRT, certo? Feito isso, clica em Criar. Ele pergunta aqui se eu quero aplicar o Patch pra Winbon de 2K. Não é o meu caso aqui, então não precisa. Acabou, gente. Acabou. É isso aí. Agora ele vai terminar de criar aqui. E aí no meu caso eu poderia conectar aqui o NANDX. Na verdade, como é uma corona, 4GB seria o adaptador SD. E escrever a NAND. Ou eu posso salvar a NAND aqui pra gravar mais tarde. X-Build NAND gerada. Só falta escrever a X-Build NAND gerada. Isso aí. Feito? Vamos salvar aqui só pra dizer que a gente salvou. Glitch Corona 4GB. Pronto. Tá salvo. Então tá aí, tá criado. Esse é o procedimento que você faz quando você troca a GPU. E você não tem o backup da NAND que é casada com essa GPU. Ou seja, você pegou a GPU de outra placa, mas você não tem o backup da NAND. Ou, por exemplo, você vai pegar uma GPU de uma Trinity e colocar numa Corona 4GB. Certo? Então você faz essa troca de GPU. E aí você cria essa NAND Rack aí. Pra rodar perfeitamente no aparelho. Certo? Espero que tenha ajudado alguém. Desculpa a forma do vídeo. Hoje não tava legal aqui pra eu gravar vídeo, mas como eu tinha prometido. Tá aí. Em algum outro momento, se eu ver que esse vídeo não ficou muito legal. Aí eu refaço ele, sei lá. Beleza? Valeu, galera. Até mais. E aí E aí